Semana passada eu entrevistei meu amigo José Maurício McLean, que aliás, essa semana eu vou lá, inclusive, pra apresentar o prêmio da música popular brasileira e eu elogiei tão insistentemente o casaco dele que ele se sentiu na obrigação de me mandar. Não precisava, realmente. Tá bonito, não tá? É, ele não fala português, é... é da Argentina. Adonde estamos com a seleção para golear o time argentino? Continua. Inclusive meu coaduco tem cara de argentino, de tanguero também. Vamos com Reinaldo Giannettini. Muito bem. Reinaldo Giannettini, você tem alguma coisa de sangue argentino nas letras? Nada. Meu sangue é bem misturado, mas acho que é argentino. É, da parte do meu pai italiano, da parte da minha mãe, é uma grande mistura. Mas até onde eu saiba, que eu saiba, não tem argentino não. E a sua mãe é misturada? Minha mãe é a família dela, ninguém sabe identificar da onde, mas tem sangue espanhol e alemão, que a gente sabe. Minha avó é loiríssima, de olho azul assim, que é azul que a gente queria puxar e não puxou. A avó do Bira. É? A avó do Bira, que é dinamarquesa também, tem um olho azul azul. Você só anda fazendo crueldades agora? Pois é, agora eu comecei e não quero parar mais. Eu estou fazendo essa peça, né, que é... Do streamer? Do streamer. Olha, sério. E é um personagem que é tão cruel, ou mais, do que eu fiz na novela, né? É um exercício sensacional. E foi coincidência, na verdade. Esse projeto surgiu de uma vontade enorme da gente fazer uma coisa entre amigos, pra gente ser feliz, né, na coxia. E ao mesmo tempo... Tem graça. E ao mesmo tempo fazer um processo que fosse de grande aprendizado pra gente, que a gente pudesse... Bom, e com um diretor maravilhoso. Maravilhoso. Que foi o Elias Andréado. Elias Andréado. Que esteve aqui há pouco tempo. É verdade. E foi ele quem trouxe o texto. É um projeto que ele guardava há muito tempo e nunca conseguiu realizar. E quando ele falou pra gente, a gente ficou louco. Ele tem uma gaveta cheia de mistérios de sucesso, né? Uhum. De repente ele puxa lá um streamer. É. É, é verdade. E no elenco... Sou eu, o Eric Marmo e a Maria Manuela. É um triângulo, né? Que eu com quem eu já trabalhei, que além de belíssimo... Linda. Fez o rica terceiro comigo. Linda, talentosa. Muito bonita, talentosa. E tem todo o jeito da época, né? Olha só como ela tá. Maravilha. E vocês estão aonde? A gente tá na FAP, as segundas e terças. A ideia também era fazer um projeto de dias alternativos, né? Então, pra gente ficar livre pra poder fazer outros projetos. Ou enfim, cada um ir pro seu canto também. E pra exercitar um pouco. O teatro aqui em São Paulo, antigamente, era feito todos os dias da semana, né? É, claro. Pelo menos era de terça em diante. Acho que era só segunda. Agora, e tem o patrocínio, que eu sempre permito que se diga, porque é tão difícil, né? Cada vez mais difícil você conseguir um apoio de empresas e tal. Aqui é Porto Seguro. Porto Seguro. Patrocina. Parabéns. Agora, qual é a crueldade da peça? Quais são as crueldades que aparecem? Olha, a diferença dessa crueldade... Meu personagem é o mais cruel, né? Ele chega lá pra se vingar, porque ele foi destruído. Ele só consegue dar o próximo passo se ele destruir as pessoas que o destruiu, né? Só que ele podia chegar com uma arma. Mas o teatro do Strindberg, o universo dele é outro, né? É uma coisa interna, uma violência interna. Então, ele chega, ele destrói através da palavra. Ele leva o outro, ou os outros, ao abismo, né? Com a palavra. Então, é muito mais cruel e muito mais difícil de fazer como ator, né? Porque, de repente, a gente, na violência, a gente poderia estar babando, né? Brigando, se estapeando, que é muito fácil de demonstrar. E fazer isso de uma forma contida, mas você mostrar que você tem um bicho dentro de você, que você quer a vingança, é muito difícil para o ator. Teve todo um trabalho também lindo da Vivian Bucup, que é uma preparadora corporal, que eu nunca tinha feito uma coisa parecida de estar... Ter que estar contido, né? Eu sou italiano, a mão vai e volta toda hora. Mas esse espetáculo, a gente exercita muito a contenção física e, ao mesmo tempo, né? A força da palavra, do olhar. Dizendo barbaridades. Barbaridades. Você já exerceu essa função, já exercitou essa função, na sua vida particular, de falar barbaridades, crueldades por uma pessoa com a cara de pau? Já. Eu... Com a cara de pau, não. Acho que não. Não? Eu já falei porque eu precisei falar algumas... Você dizer tão provocado que você precisa... Tem um momento que você tem que se... Tem que se... Né? Se mostrar, se... Se não, você é passado por cima, né? Eu já tive alguma... Aquela circunstância que chega a pessoa e diz assim, Ah, quando você esteve no salão de beleza, E por que não ficou bonita? Nunca falou isso? Não. Nunca fiz isso. Nem no trânsito, né? Porque, às vezes, as pessoas são cruéis no trânsito também. Mas aí é outra... Tem, a mulher faz muito isso, né? Abaixa o vitalite. Tem, você é horrorosa. Isso é a pior ofensa que pode fazer com a mulher. Mentira que faz isso. Eu já vi isso. A mulher fala isso pra outra? A mulher é outra, quase tromba, né? Quase bate o carro, né? Porque é uma das piores ofensas, né? E geralmente é gorda. Gorda é bom. Gorda! Não, uma fala feia, a outra fala... Gorda, é. Você nunca... Claro que você nunca fez isso. No trânsito, chamar uma mulher... Você é um homem, um cavalheiro... Não, mas a gente também perde muito as estribeiras. É o que todo mundo fala. As pessoas sempre falam assim, Ah, você é muito bonzinho, né? E ninguém é tão bonzinho, né? Nunca subestime, né? Eu acho que todo mundo é um pouco de bonzinho, um pouco de malzinho também. E quando a gente foi fazer esse processo, o Elias pediu, Quero ver a sua violência. E óbvio que a gente tem. A gente tem as nossas feridas, a nossa... Eu já tive momentos de me assustar, assim, com a minha própria violência, assim, de reação. Eu lembro de uma história contada aqui, quando você era casado com a Gabi, com a minha querida amiga, que você deixou ela tão louca que o sotaque dela voltou todo. Ela falou, Você me deixa perturbada! Não, na verdade foi o contrário. Foi o contrário? Eu que fui perturbado. Que maravilha isso. O sotaque vem à tona nessas horas, né? Na raiva, né? Vem. Na raiva e quando você convive muito com a família de novo... Quer dizer, foi ela que se deixou perturbado. Foi. Foi. Foi uma dessas discussões que a gente... É. Aquela, né? Bem quentes e aí volta todo sotaque. É horrível. E aí acaba a briga também, né? Porque não tem como brigar depois disso. Ela começa a vir, você também. Você começa. Quando eu fico mais de uma semana assim, começa já a impregnar. Volto. Aliás, tá na minha origem, na verdade. Eu passei 18 anos da minha vida em Birigui. Tô lá, eu sou aquele caipira, né? De Birigui. De Birigui. Mas aí... Birigui, aliás. É, Birigui. Vai, Birigui, Birigui. Agora, você é júnior, né? Eu sou júnior. O seu pai já é Reinaldo Janiquini. Isso. Você, quando criança, era chamado de júnior? Júnior! Pelos parentes, sim. Na escola, não. Mas eu acho meu nome, Reinaldo, muito o nome do meu pai, assim. É uma referência de senhor pra mim, então... Reinaldo? É, sempre foi... Eu acho a referência de radionovela, bonita. É? Com vocês, Reinaldo. É. É o nome mais antigo, né? Hoje em dia, essa geração, a gente não vê muito, né, Reinaldo? E é bonito, né? Eu gosto. Como Rodrigo também é um nome muito bonito. Só quando a criança tem 3 anos, é que fica isso, moleque daquele tamaninho. Rodrigo! Se assusta. Hum! O último papel que você fez em televisão também era um vilão. Fora das gravações, o que aconteceu? Você era muito agredido pelo papel? Não. Eu acho que eu fiz junto... Eu e a Mari, né? Mari Chimenez, que é querida. E nós fazíamos uma dupla de vilões. E todo mundo ficava, claro, com raiva, principalmente as vovós, né? Que a gente tem um público de vovós que gosta da gente e a gente adora elas também. Mas elas ficavam meio bravas com a gente, mas eu acho que a gente tinha tanto crédito por ter feito tantos bonzinhos que elas torciam pra que a gente ficasse legal na novela. Assim, elas não conseguiam ficar com raiva da gente. Ah, eles vão melhorar, eles vão ficar bonzinhos até o final da novela. Então a gente não ficamos. Agora, e não havia pessoas que vinham sugerir crueldades dentro da novela pra fazer com... Não, na rua, assim, de dar... É, vai lá e faz isso. Não? Não. Dá veneno. Não. Como é que foi... Você estreou no teatro com o Zé Celso fazendo Cacilda. Exatamente. Quanto tempo você ficou fazendo? A Cacilda eu fiz muito pouco. Na verdade, eu fui substituir dois atores. Aí eu fiz quando eu era fora de São Paulo, só pra uns festivais. Depois, logo em seguida, ele me chamou pra fazer o Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues. Aí sim, eu peguei desde o começo, desde a fase da leitura, e fiz... Eu acho que eu fiz uns quatro ou cinco meses. E aí... Vamos ver umas fotos. Tem umas fotos aqui de teatro. Se eu não me engano. Cadê? Aqui. Ah, que legal. Aqui o que que é? Vai falando. Isso então, isso era o Boca de Ouro, era a cena final. Que eu vinha só eu de Flamengo e todo mundo de Fluminense. O Nelson Rodrigues gostava muito de futebol também. Era um espetáculo lindo, de uma encenação maravilhosa. O Zé Celso é um craque, né? E o Nelson Rodrigues era Fluminense? Doente. Roxo, né? Terminava com o hino do Fluminense. A gente terminava essa peça. Que é lindo, aliás. Lindo, lindo. Aliás, o hino do Santos oficial parece que é bonito. Mas o que cantam sempre é uma repetição que não passa. E tem um hino lindo, que é o hino oficial mesmo do clube. Vamos em frente. Aqui também, aqui no clube. Isso daí, essa peça, chamava Peça sobre o Bebê. Era Albie, Edward Albie. E era uma peça muito maluca, assim, que eu amava. Eu conheço a peça. Você conhece? E que é uma peça difícil, né? Que não é uma historinha linear. Então, assim, muita gente ficava brava, não gostava, porque não entendia. E eu ia embora, assim, antes do final. Quem dirigiu? Foi o Aderbal Freire também. Você viu que eu estava de permanente, você reparou? Vi, vi. Eu me enrolava. Esse daí, a gente, quando eu fiz... Foi a última peça, Doce de Leite, que a gente fazia vários personagens. E aí eu estava me preparando... Eram vários quadros, inclusive. Vários quadros. Esse eu estava me preparando para fazer uma mulher, que era um número de plateia, uma sexóloga, engraçadíssima. Agora, e aqui? Isso daí foi quando eu fiz o Gerald Thomas, O Príncipe de Copacabana. Essa foi a minha segunda peça, depois do Zé Celso. Reinaldo, e o... Por exemplo, agora vocês vão... Segunda e terça, né? E o resto da semana? Como é que é? Está gravando? Está fazendo alguma coisa? Eu fiquei livre para poder, primeiro, estudar, que eu sempre gosto de fazer aulas, né? Aula de canto, aula de tudo, até voltar a dançar, que eu queria muito, depois desse espetáculo que eu fiz, me deu muita vontade. Você chegou a dançar? Dancei. A gente foi um ano fazendo aula de dança com a Marília Pera. Eu, a Marília Pera... Minha amada Marília Pera. É, eu, a Marília e a Camila, a gente fazia várias aulas de dança. Então eu fiquei com esse resto da semana para fazer minhas coisas e também para aceitar outros trabalhos. Pode ser que eu venha fazer uma outra coisa, em breve, assim, também. Em teatro também. Provavelmente. Agora, como é que fica esse negócio de fazer? Segunda e terça, aí não faz a semana inteira e pega de novo na segunda. Não dá sempre a sensação de estar restreando? Dá, de uma certa forma. E dá certo nervoso também, se a gente... Será que eu esqueci o texto, né? Porque a gente não pratica durante tanto tempo. É, porque o teatro tem aquela coisa da repetição, né? É. Que o ensaio em francês é repetição, exatamente por isso. Mas a gente também está fazendo várias viagens com essa peça. Então a gente fica em cartaz aqui em São Paulo, segunda e terça. Mas de final de semana a gente está viajando bastante. Pela região, né? Santos, Campinas e São José dos Campos. A gente ainda vai. Você aparece nu nessa peça? Não. Super vestido, né? Peça de época. Muito, muito vestido. Mas na época o pessoal também tirava roupa. É, é verdade. Era que dormia tudo. É, é verdade. Mas eu só perguntei porque você já ficou nu em cena mais de uma vez, né? Não no teatro. No teatro não? Não. Essa peça... Nem no Zé Celso, que põe todo mundo nu? Não. Olha, o Zé Celso, ali ele insistiu muito para que eu fizesse... Vestido? Não. Para que eu fizesse várias cenas peladas, né? Ah, bom. E tinha uma cena em particular que foi muito difícil, assim. Para ele que eu não fizesse e para mim, né? Eu não me sentia confortável de fazer. Era uma cena muito bonita da Cacilda, que era uma cena de masturbação coletiva. Ah, eu sei qual é essa. A famosa punheta coletiva. É. E aí... Em cima da Cacilda. Em cima da Cacilda. E eu falei, gente, eu estou estranho, eu não vou chamar papai e mamãe, eles vão ver eu lá batendo punheta. Eu achei que ia ser demais. Aí eu pedi para ele não fazer. Ele aceitou, mas ele ficou muito chateado. Ah, claro, imagina uma punheta a menos, uma cena. Não, porque o Zé Celso... Que só tinha 15 pessoas. É, porque o Zé Celso tem essa coisa, né, que é muito bonito, da liberdade. O teatro dele é muito livre, né? E ele achava muito chato um ator não ter essa liberdade, né? Então, ele me respeitou, mas ele... Mas isso também é uma liberdade, né? De não querer. É. Né? É, naquela época eu não estava preparado, não. Um pouco... Em que sentido? Para ficar nu. Ah, bem, não. Para ficar nu em cena. Agora, em cinema você já ficou algumas vezes. Bastante. É. E foi uma experiência libertadora. Tem, tem, tem. Tem umas cenas dele aqui nos filmes. Ah! Ah, esse é o Primo Basílio. No filme... O Primo Basílio. Com quem é que eu não vi? Com a Débora Falabella. Ah, com a Débora. Essa cena é super bonita, assim. Ele era o marido caretinha daquela época, né? Que casava debaixo dos lençóis. Então, não aparecia muito. Mas eu estava nu. A gente estava. Porque também foi importante. O Daniel Filho falou assim, eu queria que vocês estivessem nu mesmo, de verdade. Porque... Adorável. É importante. Uma experiência importante. Vai ser bom para a cena, assim. Bom, para a cena, para você e para ela. Embora não aparecesse nada, mas era importante que a gente estivesse sentindo essa intimidade do casal. É isso que ele quis dizer. A cena é linda, mas você ainda estava... Ai, como não é? Cortou daqui para... Você estava de jeans ali, não estava? Não, eu estava nu mesmo. Mas essa... Volta, Fernanda. Volta o finalzinho. Espera aí. Ah! Eu estava de pijama, mas eu tiro. Ela vai tirando. Aí, bunda de fora. A Débora aproveitou também, né? Mas esse filme não foi o que eu fiquei... Eu só tinha essa cena minha, né? Depois eu fiz um outro filme que eu fiquei... Basicamente o filme inteiro nu, porque era dentro do motel, né? Aí não tinha jeito de não ficar nu. Qual era o filme? Entre Lençóis, com a Paola Oliveira, aquela mulher feia. Foi um sacrifício enorme para mim fazer esse filme com ela. Calculo. Ela é linda, né? É adorável. A Débora também é linda. Passeirona. Eu sempre tive sorte de pegar umas parceiras muito lindas. Ah, é a calça do pijama. É a calça do pijama. Olha aí. Mas depois tira. Mas depois ela tira a calça. Você tira a calça. Alguém tira. É. Não, sou eu. Você tem um problema com tapasexo? Qual é? Eu... Não, assim, na novela, várias cenas eu fiz com tapasexo, né? E tem uma hora que fica uma coisa meio constrangedor, porque tapasexo é aquela coisa que fica só um fiozinho atrás e uma coisinha na frente, né? E aí essa coisinha às vezes descola e tal, porque a gente tem um volume, né? Então, não é uma coisa flat, né? E aí... Você não veio aqui pra fazer propaganda sublimidária. Não, eu falo que não é flat, né? Do tamanho do seu pinto. Não, não estou falando de tal. Mas então, aí às vezes descola, então acontece que aí... Descola mesmo? Descola, porque tá tudo colado e aí começa a descolar... Mas não tem um fiozinho atrás que se... Não, tem... Mas aqui na frente é tudo colado com fita adesiva. Começa a descolar e você tá no meio da cena e aí vem gente colar e fala, olha, acho melhor tirar isso aí, né? Nossa, se ficar excitado, então já começou... Pá, fio, rola. Pois é. É como... Tem uma coisa que incomoda muito também alguns atletas, que é o que chama de suporte, né? Ou testicleira, que é só pra proteger ali os ditos, os cujos. Mas também parece que incomoda demais. É. Quando eu fiz Doce de Leite, eu também tinha uma coisa que a gente tocava de roupa em cena. Então eu tinha uma base, que era uma coisa quase transparente, uma pele, assim, que eles chamam, de bailarino. E eu tinha que pôr aquela coisa do bailarino também. Incomodava bastante. Tem uma hora que se abstrai, mas é meio desagradável, assim. Eu comecei aqui com esse moço feio. Também gostei. Chamado Reinaldo Giannichini, tá? E a peça tá no Teatro Faap, segundas e terças, com a minha querida Maria Manoela Eric Marmo, direção do Elias Andreato. Texto do streamer, que é Fogo. E com patrocínio da Posto Seguro, como eu já disse. Muito obrigado. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. E aí, olha só. E aí, olha só.